Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre as hienas no filme O Rei Leão. Por que será que escolheram justamente as hienas para serem as vilãs ali no filme? Será que elas são vilãs mesmo de fato ou tinham um interesse maior por trás? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre, porque o filme Rei Leão é cheio de detalhes, né? E dessa vez eu quero trazer para vocês uma ideia sobre as hienas. Existem alguns segredos e detalhes que eu queria trazer para vocês e que podem ser interessantes. Bom, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando o seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim e bora conversar um pouquinho sobre as hienas do filme O Rei Leão. Bom, como base nós temos Banzai, Chanzi e Edge, que são as três principais hienas que nós acompanhamos ali durante a animação. Lógico, outras vão aparecendo ali, mas são figurantes perto desses três. E vamos lembrar que elas vivem ali no cemitério dos elefantes, que fica além das fronteiras das terras do reino, como o próprio Mufasa fala para o Simba. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Ou seja, elas foram escanteadas, jogadas de lado pelo próprio Mufasa. E assim, não tem como falar das hienas e não lembrar das risadas delas. Afinal, era um dos pontos mais marcantes ali no filme. Quem aí não cresceu com medo dessas risadas, não é mesmo? Mas aí é que tá, né? Será que as hienas eram retratadas da melhor forma possível? Muita gente acha que foi uma ideia injusta ter colocado as hienas dessa forma. Só que aí é que tá, né? Esse animal já tinha uma má reputação antes do lançamento do filme, lá em 1994. Na verdade, essa má reputação só foi destacada pelo filme. Em várias culturas ali do século passado, as hienas eram consideradas criaturas repulsivas, sabe? E até cruéis, que representam a maldade selvagem encarnada, bem como também a ganância, o desprezo e o próprio medo. Acreditavam também que elas tinham poderes mágicos para influenciar nas suas vítimas ou até hipnotizá-las, olha só. Além disso, um folclore africano afirma que as hienas lembram a bruxaria. Alguns anciãos africanos dizem até que são os companheiros mais próximos das bruxas mais. Isso é bizarro, né? Porque eu sei que muita gente nem sabia dessas coisas. Alguém tem que acabar o trabalho. Em outras culturas, existia a ideia de que as hienas influenciavam o espírito das pessoas. Além de desenterrar sepulturas, consumir cadáveres humanos e roubar animais e crianças. E aí, a gente vai lá pro Simba, pra Nala e pro Zazu. Vamos lembrar aqui que eles invadiram primeiro as terras das hienas, né? Foi a primeira vez, inclusive, que as três principais hienas do filme apareceram ali pra gente. E o que encontramos aqui? Eu não sei, chance. O momento em que elas estão indo atrás dos dois leões e da ave é bem assustador. E dá pra perceber claramente ali que os produtores do filme quiseram mostrar isso mesmo pra gente. O quão assustadoras as hienas poderiam ser ali. Se você parar pra perceber, vai ver que elas são muito debochadas e que usam também bastante do sarcasmo pra mostrar do que são capazes de fato. E eu que pensava que a coisa era ruim com o Mufasa. O que foi que você disse? Eu disse Mufasa. Eu disse que brasa. As hienas eram consideradas mais por causa da sua risada estridente. Um mito que não é só presente ali em O Rei Leão não, mas também em vários outros filmes. Inclusive na animação da própria Disney, A Dama e o Vagabundo, lá de 1955. Por muitos anos as hienas foram consideradas criaturas bem cruéis, que matam por prazer. E os seres humanos espalharam esse mito comum, que não diz respeito só às hienas, né? Mas também há vários outros animais que não são tão amados assim, né? Como por exemplo os abutres, as cobras, tubarões, entre outras coisas. No próprio folclore do Oriente Médio, eles acreditam que as hienas sejam os símbolos da traição e da estupidez também. Eles associam até a seres sobrenaturais malvados na mitologia muçulmana. Elas, ali no filme O Rei Leão, são retratadas como se não fossem animais inteligentes. O próprio Scar fala isso pra elas na música Se Preparem. Eu estou cercado de idiotas. Elas seguiam muito o que o Scar falava, né? E vamos lembrar que o leão prometeu a elas que matando o Mufasa e o Simba, elas teriam comida. Então, dá até pra entender a motivação das hienas, né? Já que onde elas moravam, existia pouca condição pra se alimentarem bem. E o Scar prometeu mundos e fundos pra elas. Que elas teriam tudo, mas que nada aconteceria sem ele. Então, né? No caso, elas teriam que reverenciar o Scar como rei e obedecer as ordens dele. E de fato, elas executam também o plano pra matar o Mufasa. Desencadeando a debandada de Gnus. E pra você ver, né? Que pra se darem bem, até enganaram o Scar, dizendo que mataram o Simba. Só que na verdade, a gente sabe que o Simba fugiu e acabou encontrando Timão e Pumba e o resto da história. Bom, com base em toda essa ideia que eu já falei pra vocês, fica bem claro que as hienas já tinham uma má reputação como coletores do mal antes do próprio filme O Rei Leão. E essa reputação foi destacada pelo controverso retrato do filme sobre a espécie. Que acabou, né? Não contribuindo pra espalhar uma boa imagem da hiena. Só que ali no filme, elas acabaram ganhando uma sobrevida. Já que o Scar levou as hienas de volta pras terras do reino, no momento em que ele assumiu o trono. E deu pra perceber que ninguém viu isso com bons olhos, né? Nem as leoas, que ficaram surpresas. E nem mesmo o Rafiq, né? Que mostrou ali uma grande tristeza por tudo isso. Vemos também que por consequência do mau governo do Scar, as próprias hienas vão cobrar de que não tem comida. Até porque agora são umas bocas carnívoras pra alimentar, né? O que prejudicou bastante o equilíbrio ecológico, né? É, mas temos fome. Fora! Pra vocês verem como as hienas ainda tem um quê de independência, elas vão atrás do Scar depois dele ter traído elas. Quando ele fala pro Simba que a ideia de matar Mufasa era das hienas. E aí, né? Junta isso com o tratamento depreciativo que tinham. E ainda algumas promessas quebradas pelo próprio Scar, elas vão lá e matam o leão titio. Bom, o que a gente sabe é que alguma coisa elas fizeram pra serem expulsas das terras do reino antes, né? Elas não são santas. Mas de fato, o principal pra elas era pelo menos terem comida. Então talvez elas estivessem só brigando pela sobrevivência. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? O que você acha das hienas, hein? Acha que elas estavam sem opção? Que elas precisavam comer e não tinham muito o que fazer? Enfim, tem muito pano pra manga, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos trocar uma ideia. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo se você gostou. Se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações. clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir, ó. Um grande abraço e valeu!